E aí, bravo, piloto, vai ver, vai, acelera Bora, porra, bora andar, caralho Bora andar, porra Não sei tá aí, cara Hã? Não sei tá aí, vou virar de vizinho Puta, veio 59, querida? Viu, acredito? Querida, cara 59,8, 8 Caralho Acabou o nosso eu ver assim, porra É, eu não sei lá, não Ah, vai virar, porra O carro não tomou mais, cara Se ele cerca de 50, vai E aí, cara O carro é bom, no cerca de 50, vai Então vai melhorar mais, até pra chegar aqui Viu, assim, o Curitiba lá deu uma experiência, ó Deu, deu, deu Porque ali é louca, ali não tem um cuzão pra lá, não Deu experiência, cara Muito louco, não é carro O cuzão não entra lá, não, cara É, eu quero andar aqui agora pra ver se não, você sentiu a diferença de lá pra cá? Ah, eu tô terminando isso, né? Sim Mas você fala da experiência que você trouxe de lá pra cá Então, acho que é, cara Porque, passe na volta que eu tinha feito, aqui era 2,2 Uma vez, eu, bom, agora, né? Ia virar 1, 2,1,7 Mas aqui eu tive que tirar por causa do carro Mas eu vim aqui marcado, já tava parando Aí chega um monte aqui Eu entrei, dei 3, volta, parece que eu tava muito frio Eu terminei 2, cara Rápido, eu terminei lá É, não, não, 2,2, daqui a pouco Então, 2,2, daqui a pouco 2,0 Falei, caralho Aí pensei, né, meu, tem aquele dia que a gente acerta, né? Hoje eu sei, então, primeiro 2,4, 2,0, 2,0, 2,0 É igual não 1,5,0 Nem acreditaram que eu olhei, eu falei, caralho, velho Tem que dar uma baixadinha agora Hã? Pode só dar mais uma baixadinha, tá bom Eu quero manter isso aqui, pelo menos Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Ele é pobre, ele é certo, ele tem a mão E ainda você se dedicando, ele vai lá embaixo, né? Tem que baixar Tá bom Você vê, já é, tem que trabalhar com muita coisa Não, 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 não Chama o Fadeu, aí, chama o Fadeu Chama o Fadeu Boa sorte Valeu, oi Vai com cuidado Tem que ir lá com a borrida, bem, você é feliz ao que importa Depois é o troféu, troféu, troféu Troféu, pra mim, pra mim Troféu, troféu Aê Foi a Fadeu importante que eu ia ganhar, mas ele ganha primeiro C'est stage C'est site Cone tirado Cone tirado Vamos lá. 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 Vamos lá.